4, os destaques do pretinho, bom, sobre a Marquezine e o Neymar, era isso mesmo, acabou, né? É, é, é. Seguindo aqui, um funcionário foi demitido da popular rede de fast food americana Wendy's, na Flórida, após ser filmado por uma colega de trabalho, tomando um belo e delicioso banho na pia da cozinha do restaurante. Ai, 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 os parceiros negotinhos, ó. Adorou, adorou. Sensacional, beleza. Não, é dia de maldade, dia de tomar banho na pia do restaurante, pai. Eu já lavei a manga, mas na pia da cozinha é brabo, hein? Na pia da cozinha é uma alança. Já pedi isso em algum trampo teu, né? Não, só no banheiro, na pia do banheiro já. Já. No Mac, não. Não, não fala, não precisa falar. Eu não trabalhei no Mac. Mas no quartel tu fez aquele suco maravilhoso, né? Viu como o Duda é? Viu como o Duda é? É negrão, entendeu? Trabalhou no Mac, né, negrão? Não, não trabalhei. Só na cozinha trabalhada no Mac. Nunca, nunca. Inclusive falei o contrário. Só não trabalhei no Mac, né? É pra ti. Não, beleza? Jogava bola também, né? O que mais? O que mais? Tu faz um samba, né? E o pagode? E o pagode, né? O que horas do senhor é o pagode? Tu vai fazer um pagode hoje, né? Eu te vi no carro ali, tu tá de Uber? Eu vi que tu tá toda... Essa roupa que tu tá aí trundro. Eu vi que tu tá toda sexta no Poco, o homem que tá tendo samba lá, cara. Tu é que eu tô fazendo samba? Tá trabalhando na cozinha lá? Eu passei uma situação muito engraçada uma vez, que teve um show do Leandro Rassum aqui em Porto Alegre. E cara, pô, sou muito fã dele, né, cara? Antes da cirurgia ou depois? Não, faz pouco tempo. Agora? Uns cinco, seis meses. Aí ele fez com o Cris Pereira também, daí o Cris Pereira fez com o Galdêncio. Aí eles me convidaram, pô, o Bart, o pessoal, vamos lá jantar, a gente vai jantar junto. Só humorista. Era só humorista na janta. Só humorista. Só que detalhe, eu tinha feito na Higgs, eu tava de nego, de fardado, camisa do Slaker, toca, óculos, tudo, cheguei na janta, era todo mundo humorista. Aí todo mundo se cumprimentando, meu prazer, Leandro Rassum, pô, legal e tal. Aí quando eu cheguei, ele tava falando no telefone, eu sentei assim na mesa, comi, quando eu levantei ele, pô, desculpa, irmão, não te cumprimentei, prazer e tal. E ele, tu é artista, né? Daí eu, não, sim, sim, acabei de fazer um show dele. Pô, legal. Aí ele, depois, saí, daqui a pouco ele me olhou e falou assim, cantor? 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 Aí eu, não, cara, eu sou... Cantor? Aí eu olhei pro lado, os caras, todo mundo me conhecido, aí todo mundo... Aí eu, não, sou humorista. Aí ele, ah, tá, achei que era cantor, tem uma pinta de cantor, eu por quê? Tu vê alguém cantando assim, de camisa, dos Lakers, com a mão... Só dois, óculos... É normal, é? Eu queria fazer um show que tu frequenta, é isso aí, foi. Pela vida inteira, vou conhecer, dona do meu lar, minha companheira, vou te prometer. Posso até jurar, a felicidade, você vai viver, você vai gostar. E agora? Meu amor de verdade, e as estrelas lá no céu, eu vou buscar. Beijos com sabor de mel, eu vou te dar. E pra nossa união, eternizar, peço ao pai de oração, abençoar. É o novo projeto pretinho. Eu tava prestando atenção aqui, não tem como não falar isso. A vida do cara que compõe pagode é uma delícia, né? É uma delícia, o cara é um eterno apaixonado, um eterno apaixonado, um romântico. Pegar as estrelas lá no céu, é demais isso, cara. É só coisa que não dá pra fazer. É só coisa boa, cara. Ah, que loucura, que loucura. Delcio Luiz, Luiz Claudio Picolé, Prateado. É, era um... Vamos, vamos... Tchau, 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 tchau.